O lobby da indústria sempre procura induzir as pessoas a usar uma ou outra solução, sem muita preocupação com outros efeitos. A questão da energia nuclear é muito séria, porque nós não temos ainda padrões de segurança que dêem tranquilidade a um fenômeno desses, a um acidente dessa espécie. Os japoneses vão reviver agora, no acidente de Fukushima, um pesadelo que já era, vamos dizer assim, já foi uma história, em algum momento, dramático da vida do país, que foi o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki. A verdade é que, como nós vimos em Goiânia, as vítimas de um acidente com material nuclear, elas vão sofrendo os efeitos durante anos. Então, a questão da construção de usinas nucleares é sempre algo que preocupa muito. Na época, por exemplo, de Angra dos Reis, eu me lembro de ter visto palestras, onde, inclusive, um palestrante aqui em Curitiba, chamou a atenção de que as nossas usinas estavam sobre uma falha geológica, dizendo que Itaúrna significaria pedra molha. Isso tudo mostra também a importância da defesa civil, do diálogo franco e aberto entre autoridades, pessoas que decidem sobre o futuro de um país. A humanidade, vamos dizer, vive uma nova realidade. Talvez o tal do CO2 seja o menor problema. Aqui no Sul, nós temos o problema buraco de ozônio, que, de fato, deve ser algo a ser pensado em detalhes. Por alguma razão esotérica, os nossos pesquisadores se ocupam um pouco desse fenômeno. Os japoneses, os japoneses agora estão no meio de uma tragédia. Então, o mais importante agora é salvar o máximo, o maior número possível de pessoas e evitar polêmicas que, no entanto, deverão ser consideradas, analisadas com cuidado, porque o que não pode é a humanidade desprezar essas coisas que, com certeza, mais cedo ou mais tarde, podem vir a ser muito graves, podem ser um agravante enorme em relação ao que estiver acontecendo. Não é brincadeira isso. E é um complicador fenomenal em relação ao fato em si que é o terremoto que atingiu o Japão.